Olá você que nos acompanha pelo sistema de comunicação Renascidos em Pentecostes Seja muito bem-vindo na nossa programação Nós estamos aqui neste dia maravilhoso de domingo Realizando o segundo seminário de vida no Espírito Santo de 2014 Estamos realizando o nosso seminário de vida no Espírito Aqui no centro de evangelização da comunidade Renascidos em Pentecostes E neste dia eu tenho a grande honra, o grande prazer, a enorme satisfação De estar aqui com ele, Salvador Neto Dois anos de consagração na comunidade Renascidos em Pentecostes Oito anos de ministério e já está com o seu terceiro CD gravado Ícone da música católica Estamos aqui com Salvador Neto, membro consagrado da comunidade Renascidos em Pentecostes Salvador, é uma grande honra, um grande prazer estar entrevistando você neste momento Como que você se sente animando este povo Participando aqui do 13º Seminário de Vida no Espírito Santo Na comunidade Renascidos em Pentecostes no centro de evangelização Bem, eu me sinto muito feliz porque é a missão que o Senhor me deu Me chamou pra essa missão e cada vez que a gente faz a vontade dele A gente se sente realizado, então é uma alegria muito grande que eu sinto De estar mais uma vez aqui no Seminário de Vida no Espírito Santo Junto com a comunidade Renascidos em Pentecostes Com a música evangelizando, com louvores e orações cantadas Que maravilha! Salvador, quais são as expectativas para os próximos domingos? Lembrando que nós temos aí inúmeras inscrições Várias pessoas estão participando do Seminário de Vida no Espírito Santo Neste 2º Seminário Quais são as expectativas para os próximos domingos? Olha, a gente chega aqui e encontra esse povo sedento Cheio de ansiedade para receber aquilo que o Senhor preparou Então assim, hoje, domingo passado eu participei Pela parte de manhã, hoje eu participei o dia todo E cada domingo é uma novidade Porque são pessoas diferentes que vêm com pregações Trazer a mensagem do Senhor A expectativa que eu tenho é de que domingo eu esteja aqui de novo É que as pessoas estejam aqui de novo E que a graça de Deus continue acontecendo no Seminário de Vida no Espírito Santo Que maravilha! Salvador Neto, você usa uma medalha Essa medalha é a medalha de consagração à comunidade Renascidos em Pentecostes Ou seja, Salvador Neto, além de músico, compositor, cantor, pregador Ele também é um consagrado à comunidade Renascidos em Pentecostes O Papa João Paulo II, em 1998, na Vigília de Pentecostes Ele disse que as novas comunidades é o sopro do Espírito Santo São o fruto do Espírito Santo em relação ao Conselho Vaticano II Por quê? Porque muitas pessoas têm se consagrado a Deus Dentro de um carisma específico por meio das novas comunidades Salvador Neto, o que é para você ser hoje um consagrado dentro da comunidade Renascidos em Pentecostes? É dizer sim ao Senhor É aceitar esse desafio de evangelizar onde quer que você esteja De viver os carismas De poder levar Jesus onde quer que você esteja Através, no meu caso, da música Mas não só na música No meu trabalho Nos cursos que a gente faz Nas ruas É poder anunciar Jesus Cristo Tendo a certeza de que Ele nos leva para essa missão Que maravilha! Estamos aí dando continuidade com a nossa entrevista Com o nosso irmão de comunidade consagrado A comunidade Renascidos em Pentecostes Salvador Neto Salvador Neto, você que acompanha o Padre Moacir Desde 2006, é isto? 2009 Perdão, 2009 O centro de evangelização aqui É um sonho do nosso pai fundador Padre Moacir Anastasio Eu falo nosso pai fundador Porque ele já é consagrado Eu estou no caminho da consagração Então esse centro de evangelização É um sonho do nosso pai fundador Padre Moacir Anastasio E temos experimentado Em cada seminário de vida no Espírito Santo Muitas pessoas experimentarem verdadeiramente O poder de Deus Como que você se sente Vendo esse sonho Sendo realizado A cada dia Aqui na comunidade Renascidos em Pentecostes A gente fica feliz, né? Porque Esse centro de evangelização Renascidos em Pentecostes É uma promessa de Deus Foi Deus quem escolheu o local Foi Deus quem trouxe o próprio Padre Moacir Anastasio aqui E falou pra ele Que aqui seria um lugar Onde a sua graça aconteceria Onde muitas pessoas Seriam curadas E libertadas Por ele Está acompanhando Esse crescimento Cada dia que a gente chega aqui É uma novidade É um vidro que coloca É uma parede que está pintada É uma grama Que foi colocada A gente vê que o sonho de Jesus Está se realizando Através do nosso pai fundador Padre Moacir Anastasio Que maravilha Venha você também fazer parte Dessa obra Venha você também fazer parte Dessa missão Salvador Eu gostaria que você falasse Nesse momento Um pouquinho do lançamento Do seu CD Salvador Neto Jesus Meu Mestre Esse CD aqui É uma edição especial Ok Então você pode adquirir Nas nossas lojas Na nossa livraria Renascidos em Pentecostes E também através do nosso site www.renascidosempentecostes.com.br Salvador Eu gostaria que você falasse Um pouquinho Do lançamento Desse CD Que é o lançamento 2014 É isso? Gostaria que você falasse Para nós um pouquinho Dessa graça Bem, esse CD É uma edição especial Ele foi lançado Na verdade No ano passado No Pentecostes 2013 Mas nessa nova tiragem Eu tive a graça De poder gravar Duas músicas Do Padre Moacir Anastasio E graças a Deus Digamos assim Foi um sucesso Porque as pessoas Receberam Esse trabalho Com muito carinho Tem me encontrado E falado Das graças Que tem recebido Através desse CD São 11 faixas Mais duas Que foram lançadas Nesse ano 13 faixas De pura oração Orações cantadas Amém Maravilha Você que deseja Experimentar o poder de Deus Através da música Não deixe de adquirir O CD Do Salvador Neto Edição especial Nesse ano de 2014 Com a música Jesus Meu Mestre Ok? Salvador Contato para shows Eventos Retiro Tem algum telefone Algum e-mail Que as pessoas Poderiam estar Entrando em contato Com você Convidando você Para estar Participando dos eventos Tem sim O nosso site É o site da comunidade Renascidosempentecostes.com.br E os telefones São os mesmos O da Paróquia 33525425 E o da Central de Comunicação Que é 30274633 Maravilha Salvador Muito obrigado Pela sua entrevista Pela sua participação Deus abençoe você Abençoe grandemente Fortemente Também O seu ministério Você que nos acompanha Continue sintonizado Na nossa programação Comunidade Renascidos Em Pentecostes Uma nova evangelização Sem fronteiras E ative o primeiro Apenas Comunidade Comunidade E ative o primeiro Comunidade Comunidade